Fala galera do Youtube, o Marechal Rambo aqui de volta com o Destiny e liberou o último decaído procurado pra nós caçarmos e matarmos o Axis, o Dócio Caça o Axis, o Dócio, próximo a linha do Arqueiro na Lua É, a parte de ser Dócio é uma piada Esse rebaixado liderou um ataque brutal durante o Cerco de Palas Quem disse isso foi a Petra disponível no dia 6 Pego e vamos lá Atrás desse decaído aqui galera Galera, linha do Arqueiro aqui na hora de a gente dar o Spawn, que delícia Agora é só esperar o Lobo decaído chegar Bom, estamos aqui na linha do Arqueiro que não está muito funcionando Ai! Não, ah, é defender o satélite bélico, ah, que susto Aonde? Não sei só se... Cara, o que aconteceu? Ah! Mata! Já pegou o Escort Q no Bacon? Tá faltando um aqui É só dois Ele não dropa Mata, 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 mata Como é que chama? É um rebaixado, viu? É um rebaixado chamado Axis Ué, que susto! Tô dócil Ele não vai dropar Não vai Ah lá Foi o que eu falei, dropa Uuuh! Você filma E fala Não, Bacon, por que você está com o defensor? Põe um atacante aí Eu tô usando o elmo do vacilo mais interior Tá faltando alguém Tá faltando um, alguém, algum invisível Ah, é que danado Boa É Cadê? Nossa, coitado Dei uma chance Cadê? Cadê? Ué Nós estupramos ele Cadê? Tá aqui, ó Vixi velho Esses bichos não morrem Espanca ele Espanca ele Espanca ele Espanca ele Aí Boa Agora vamos procurar o tesouro Eu vou Cadê? 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 Cadê Filha da puta Eu tô maluco Vamos entregar lá Contrato feito galera Vamos entregar aqui pra Petra Vende Que delícia Feito Agora acabaram-se os contratos Vamos ver O que nos espera na próxima DLC Se teremos novos procurados Galera, boa sorte a vocês Nessa caçada Deixa o seu joinha aí pro tio E se você não é inscrito, se inscreva no canal Valeu